Boa tarde Ivariste, 2-1, recebemos o terceiro classificado do Carcavelos, vencemos, era o que interessava a equipa, estriaste o marcador, fizeste o primeiro golo, a equipa empatou, o Carcavelos empatou, demos a volta, 2-1, e terminamos com os três pontos em casa. Ivariste, o que analisas é o que fazes ao jogo? Foi um jogo complicado, tivemos de trabalhar imenso para conseguir os três pontos, tivemos de lutar e agora é pensar já no próximo jogo, já aconteceu, já aconteceu, são três pontos garantidos e é pensar no próximo jogo. Ivariste, desde que o Míster André Marques entrou na equipa, são quatro jogos, quatro vitórias, já conhece o Míster da época passada, como é que tem sido o trabalho? É o mesmo trabalho, é o foco do Míster, o Míster trabalha assim, nós temos de trabalhar, temos de continuar assim e pronto, quatro jogos, quatro vitórias, é pensar já no próximo jogo e tentar ganhar para fazermos cinco jogos, cinco vitórias. A equipa tem feito uma reparação fantástica na tabela classificativa, mostra bem a qualidade da equipa, não era aquilo que espelhava antes de entrar do Míster André Marques, até onde é que a equipa pode ir? Pá, até a equipa conseguir, temos de qualidade e um plantel enorme para conseguirmos chegar onde nós queremos e é pensar assim, o Míster André Marques é muito bom e pronto, é continuar assim, não há muito mais a dizer. Obrigado Ivariste, parabéns pelo golo e pela vitória. Obrigado, nada. Boa tarde Míster André Marques, uma vitória contra o terceiro classificado, 2-1, um bom resultado, que análise é que faz ao jogo? A análise que faz ao jogo tem muito a ver aqui com os jogos anteriores que fizemos, desde que eu cheguei, que é a mentalidade que eles entram para os jogos, o compromisso e a atitude, não só honrar o clube, mas todos os jogadores, mesmo os jogadores que estão de fora, a equipa, o grupo é muito forte e ver se isso conseguimos, com um grupo reduzido, nos últimos jogos, havendo aqui uma sequência de 8 dias, 3 jogos, conseguimos gerir muito bem e ter sempre uma equipa competitiva. E o jogo de hoje é muito bom trabalhar sobre vitórias, eles estão a acreditar na mensagem e eu fico muito feliz com a evolução que eles têm vindo a ter, porque vê-se evolução, não só vitórias, mas evolução a nível de qualidade do jogo. Agora, em nossa casa o campo é um campo diferente, onde eles têm que se adaptar e tivemos que nos adaptar durante o jogo várias vezes, para que conseguíssemos a vitória. O clube, o Carcavelos, é uma equipa muito competitiva, não só a classificação não engana, mas hoje mostraram isso, tem muita capacidade a nível físico e tem um padrão de jogo muito, muito interessante, o que nos dificultou bastantes vezes durante o jogo, a estratégia, mas fomos adaptando e tivemos várias ocasiões para fazer golo ainda no 2-1, logo ao início da segunda parte tivemos a oportunidade, mesmo a acabar tivemos mais duas oportunidades que não conseguimos fazer golo e eles também tiveram. Carregaram um bocadinho mais no fim, é normal, é uma equipa que está lá em cima e procura ganhar todos os jogos e tem a sua ambição, mas dar os parabéns a estes miúdos que mais uma vez hoje estiveram fantásticos. Míster, desde que regressou a uma casa que bem conhece, que esteve na liderança da equipa do ano passado do Sub-21, equipa 4 jogos, 4 vitórias, qual é que foi o segredo? O segredo é, a vantagem que eu acho que foi na minha chegada, foi conhecer já alguns jogadores, já tinham trabalhado comigo, já conhecem a minha mensagem, aquilo que eu pretendo, não só a nível do treino, mas do compromisso, que eu falo muito que é o compromisso, que compromisso e atitude traz vitórias, traz resultados, traz pontos e os outros jogadores que eu não conhecia, rapidamente adaptaram-se à minha ideia de jogo e conseguiram entrosar-se e é como eu digo, o que mudou aqui foi mesmo a questão de mentalidade, que eu acho que qualidade eles sempre tiveram, mas foi mentalidade e claramente que trabalhar sobre vitórias é mais fácil e parece que a mensagem é sempre melhor. Míster, até ao momento a equipa tem-se estado a escalar de forma fantástica na tabela classificativa, até onde é que esta equipa pode ir? Qual é que são os objetivos desta equipa, neste momento? O objetivo da equipa, do clube, é claramente ficar nos 10 primeiros, isso é o nosso objetivo, o primeiro objetivo, claramente depois dentro do balneário vamos pondo objetivos, consoante os patamares que vamos subindo, é trabalhar sobre vitórias, é conseguir ir ganhando jogos e vamos pondo os objetivos sempre, sempre consoante o adversário a seguir e as vitórias. Claramente que agora estamos em sétimo lugar e o nosso objetivo passa por acabar esta fase, primeira fase nos 5 primeiros lugares e é isso que vamos fazer. se conseguimos lá chegar antes desta primeira fase terminar, vamos pondo sempre objetivos que acho que é importante para eles, é trabalhar não só, trabalhar com as vitórias é mais fácil, mas ir pondo objetivos semanalmente. Obrigado, Míster, e parabéns pela vitória. Obrigado.